Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado do primeiro trimestre de Via Varejo. Quer saber mais? Então fica aí que é logo depois da vinheta. E aí, pessoal? O Nicolas aqui? Bom, então bora para o vídeo, né? Hoje a gente vai falar de Via Varejo 3, uma empresa que está sendo alvo de interesse de muita gente, né? Muita gente está apostando nela aí, apostando que ela pode ser uma possível Magazine Luiza. E infelizmente a palavra-chave aqui é aposta, né? Porque muita gente não conhece os fundamentos da empresa e está simplesmente colocando dinheiro lá sem saber, né? Pelo que houve nas notícias, pelo que houve aí nos canais de YouTube, etc. Não tem uma base fundamentalista, né? A pessoa não está fundamentando a opinião para fazer aquele investimento e aquilo realmente vira uma aposta, né? Bom, pessoal, então aqui eu trouxe os destaques do primeiro trimestre da empresa, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles tiveram uma reversão de prejuízo de 50 milhões para um lucro líquido de 3 milhões no período. O que é muito interessante, né? Sair de menos 50 para mais 13 é bem legal, né? Ou lucro líquido de 100 milhões estimando sem os efeitos do Covid, tá? Eu achei isso aqui super avaliado, tá? Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre esse número aqui. Eles falam também que tiveram um aumento na margem bruta de 3,1 pontos percentuais. Bem interessante, né? O lucro bruto aqui teve um crescimento de 11%, tá? É uma margem ebítida ajustada de 9,8% ou 1,7 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2019, né? E tiveram aí uma ebítida de 621 milhões, né? Um crescimento de 22% aí comparado ao primeiro trimestre do ano passado. O que é bem forte aí, realmente 22% aí é praticamente um quarto de aumento aí de lucro operacional, né pessoal? Eles falam aqui também que tiveram um GMV total de 7,8 bilhões, sendo 27% da participação do canal online. Ou seja, de tudo que o site transacionou lá, de tudo que a empresa transacionou, 27% foi de canais online, tá? Com um crescimento de 8 pontos percentuais comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Em março de 2020, o canal online já representou 34% do GMV total, ou seja, um terço aí foi online, tá? Isso também, né? Por causa do Covid-19, né? As pessoas deixaram de ir para a loja e começaram a comprar mais online, tá? Isso influenciou aqui o resultado do aumento do GMV, principalmente no canal online, beleza? Eles citam aqui também que tiveram um crescimento robusto de 52% no primeiro trimestre de 2020 e 60% do 1P em março de 2020, tá? O que é 1P, tá pessoal? São produtos do estoque da companhia comercializados na plataforma online. Então, são produtos do próprio estoque da Via Varejo, tá? Aqui eles também falam que tiveram um crescimento robusto de 27% no primeiro trimestre e 37% do 3P, tá? O que é o 3P? O 3P é o Marketplace, né? Então, ó, produtos parceiros comercializados nas plataformas online, né? Então, são produtos de outras pessoas, né? Que ficam lá no site e eles basicamente fazem essa ponte aí, né? Então, um crescimento bastante interessante aqui, tanto no 1P, né? Quanto no 3P. Eles citam aqui também que tiveram um crescimento exponencial de usuários ativos dos apps, né? De 1,5 milhão em junho de 2019 para 8 milhões em março de 2020. Em abril chegamos a 11,2 milhões. Isso aqui eu acho um crescimento realmente gigantesco no aplicativo da Via Varejo, né? De sair de 1 milhão para 11 não é fácil. E eles falam aqui que encerraram o trimestre com caixa, incluindo recebíveis de cartão de crédito não descontados de quase 3 bilhões de reais aqui. Então, esses aqui são os principais destaques do balanço deles, tá? Um outro destaque aqui que eu achei interessante trazer para vocês foi a compra da ZapLog, tá? Uma empresa de tecnologia especializada em logística. Eu vou ler aqui o trecho que eles falam, o porquê, né? Que eles fizeram essa compra, que eu acho bem interessante aqui para explicar para vocês, tá? Então, eles falam aqui que no dia 27 de abril, né? A companhia adquiriu a ZapLog, empresa de tecnologia que atua no setor de logística. Especializada em soluções para a logística urbana, além de conectar transportadoras nas etapas de longa distância, tornando o processo transacional entre logistas, entregadores e clientes muito mais eficiente. Então, a empresa faz toda essa ligação aí tecnológica entre esses três caras aqui. Adicionamos à Via Varejo uma plataforma de fácil usabilidade, privilegiando o crowdshipping. O que é o crowdshipping? O crowdshipping é quando uma pessoa comum entrega, né? Então, a gente tem aí o Uber Eats, o Rappi, etc. Então, são pessoas comuns aí fazendo entregas. Como solução para a entrega última milha, last mile. O conceito last mile é quando sai do último centro de distribuição direto para a sua casa, tá? Então, digamos que você esteja de São Paulo e comprou alguma coisa lá do Nordeste. Ele vai sendo transportado, transportado, quando estiver no último ponto para ir direto para a sua casa. Esse é o conceito de last mile, né? Contando com uma ampla rede de entregadores autônomos, né? Então, o que eles estão falando aqui? É que quando está no último ponto lá, do último centro de distribuição para a sua casa, alguém pode entrar lá para um aplicativo e pegar o produto e entregar para você aí facilmente, beleza? A solução da ZapLog traz forte apoio para explorar a integração da malha logística, inclusive controlando a gestão de mini hubs from store. O que é mini hubs? Eu até trouxe um glossário aqui, caso vocês tenham dúvida também. Mini hubs são lojas que funcionam como centros de envio de mercadorias para clientes. Então, são mini centros de distribuição, basicamente. E de imediato, permite oferecer serviços para nossos parceiros de marketplace logística, reduzindo, assim, drasticamente o custo logístico e o prazo de entrega. Então, o que eles estão ganhando aqui? Margem operacional, né, pessoal? Estão fazendo aqui a operação ficar mais eficiente através dessas medidas. A ZapLog já está integrada em 35 mini hubs e subindo rapidamente. As últimas semanas foram apenas os primeiros passos da evolução que estamos promovendo nos processos de última milha, iniciando-se pelas entregas e chegando no drop-off, pick-up, reversa e semi-day delivery. Então, resumindo essa parte aqui, basicamente eles estão falando que vão conseguir baixar bastante o custo logístico, né, e baixar também o prazo de entrega e tornando aí também o cliente mais feliz. Aqui embaixo eles não falam nada de muito interessante, tá, pessoal? Só falam que eles estimam que essa aquisição tenha adiantado em 12 meses o esforço para desenvolvimento interno da solução. Então, eles acreditam que tenha sido melhor comprar do que desenvolver a própria solução deles, tá? Agora aqui eu gostaria de falar um pouco mais do desempenho online, né, da via varejo, tá? Então, olhando aqui para a linha logo de GMV e e-commerce, né, eles tiveram um crescimento de 45% aí da receita de e-commerce, né? E do GMV 1P, né, que são produtos da loja vendidos aí no site, tiveram um crescimento de 52%. Agora, no marketplace, né, que são produtos de terceiros vendidos no site, teve um aumento de 27% aí de R$365 milhões para R$465 milhões, tá? A penetração do e-commerce aí dentro da receita da via varejo foi de 27%, então, um quarto aí, um pouco mais de um quarto é online, tá? Foi de transações online, um crescimento de 8 pontos percentuais e 22% de penetração dentro do marketplace, tá? Então, de produtos de terceiros, né, dos sellers, né? Só que, comparado ao primeiro trimestre de 2019, houve uma queda aí de 3 pontos percentuais, o que não é muito legal, né, pessoal? Aqui em azulzinho, eu deixei aqui os números da Magazine Luiza só para vocês terem uma ideia. Esses números aqui são do ano passado, devem ter crescido ainda mais esse ano, a Magazine ainda não divulgou resultado, né? Mas a penetração de e-commerce dentro da Magazine Luiza é de 48%, tá? E de marketplace, 27%, então, números muito maiores aí que os números da via varejo, tá? E aqui, falando um pouco do desempenho da receita, né, pessoal? Teve uma queda de 7 pontos percentuais aqui em lojas físicas, né? Então, eles tiveram aí 5,7 bilhões de receita em lojas físicas contra 6,160 no ano passado. Porém, o online cresceu de 1,1 bilhão para 1,7 bilhão, aí 48% de aumento, beleza? Então, números bem legais, né, você vê aí que a empresa está se esforçando para conseguir recursos nessa parte, né, para conseguir crescer no digital, né, e está começando a colher resultados já. Bom, agora falando um pouco de lucratividade, né, que é o que interessa, a gente vê aqui que eles trouxeram no release uma performance excluindo os impactos do Covid-19, tá? Então, eles tiveram um lucro líquido aí de 3 milhões, porém, eles falam que se não fosse o Covid, eles teriam um lucro líquido de 100 milhões, tá? O que eu acho um pouco estranho, para não falar muito estranho, porque em outra parte do release, eles falam aqui, ó, devido ao impacto do fechamento das lojas no dia 21 de março de 2020. No dia 21 de março, faltavam 9 dias para fechar o trimestre, tá? Então, como que 9 dias impactaram em 87 milhões, tá? Não consegui entender, eu achei um pouco de malandragem nessa parte. Ah, mas o Covid já estava impactando muito antes de 21 de março, tá? Mas de 13 para 100 tem uma distância bem longa aqui, tá, pessoal? Então, eu achei que foi um pouco de malandragem aqui falar que se não fosse o Covid, eles teriam lucrado 100 milhões, tá? Bom, agora falando da lucratividade de verdade da empresa, né, sem descontar o impacto do Covid-19, a gente vê aqui que a receita líquida da empresa cresceu apenas 0,1%, um número bastante inexpressivo, né? É bem decepcionante aqui. Já o EBIT, né, o lucro operacional antes dos impostos e da despesa financeira, cresceu 45%, tá? Ou seja, ele saiu de 230 milhões para 335 milhões. Aqui, sim, eu achei bastante interessante. Porém, desses 335 aqui, no final, no lucro líquido aqui, sobraram apenas 13, tá? Tudo bem que a empresa saiu de um prejuízo de 50 milhões para 13, né, mas 13 ainda é um número bem baixo, tá, pessoal? E notem aqui também que o que está matando eles são despesas financeiras, né? Então, eles tinham aqui um lucro operacional de 335 milhões e depois que eles tiveram que pagar tudo, né, juros, dívida, tudo mais, imposto, sobrou apenas 13, tá? Então, a dívida está matando os caras aqui. E só para fazer um exercício aqui, pessoal, a empresa hoje tem um valor de 12 bilhões de reais, tá? Então, uma empresa de 12 bilhões que lucrou apenas 13 no primeiro trimestre. Eu não encaro isso como um bom número, embora esteja melhorando, né? É indiscutível que dê uma melhorada aqui. Porém, se a gente fazer um PL aqui, e eu vou ser um pouco bonzinho, pessoal, fazendo um exercício aqui com vocês, eu peguei o preço da empresa hoje, que é de 12 bilhões, e dividi por 100 milhões vezes 4. Então, vamos supor que aquele número de 100 milhões que eles falaram fosse real e eles conseguissem replicar isso para os próximos 4 trimestres, sei lá, no ano que vem, por exemplo. Qual que seria o PL da empresa atualmente, tá? Então, fazendo esse exercício aqui, a gente vê que o PL ainda ficaria em 30, tá? Então, se eles lucrassem em 400 milhões, com o preço que a empresa está valendo hoje, né? Que está 9 e pouco aí, eles ainda ficariam com um PL de 30, tá? Um PL relativamente alto. Agora, se a gente trazer aqui para números mais reais, né? Então, vamos supor que eles lucraram 3 milhões aqui no primeiro trimestre, e lucrem em 13 no segundo, no terceiro e no quarto, né? O que nesse ano eu acho difícil por causa dos impactos do Covid, né? Afinal, as lojas já estão fechadas aí desde março, né? Então, março, abril e maio. Eu acho que eles vão ter prejuízo aí no segundo trimestre, mas vamos ver aqui. Então, 12 bilhões aqui que é o valor da empresa, dividido por 13 milhões vezes 4 trimestres, né? Daria um PL de 230, um PL realmente muito alto, tá? Porém, se a gente fizer um preço sobre EBIT aqui, que é um indicador muito utilizado também pelo mercado financeiro, né? Ou seja, o preço sobre o lucro operacional da empresa, né? Antes de pagar as despesas financeiras e tudo mais, quanto é que daria? Então, vamos supor aqui que eles conseguissem fazer um lucro operacional aí nos quatro trimestres de 335. Então, fazendo a mesma continha aqui, a gente chegaria aqui num preço sobre EBIT de 9, tá? Esse sim já começa a ser um número interessante. Só para vocês terem uma ideia, a Emiglu negocia um preço sobre EBIT de 69, tá? Ou seja, 8 vezes maior do que o da Via Varejo, se a Via Varejo conseguisse fazer esse resultado aqui que eu simulei, tá? O que tornaria a Via Varejo bem barata comparada à Emiglu. Entretanto, a Emiglu não tem tanta dívida quanto a Via Varejo, né? Não dispende tanto de capital e tem um lucro, acaba tendo um lucro maior por causa disso. E é aí que o cenário aperta para a Via Varejo, tá? Então, eu vou falar aqui um pouco de liquidez da empresa para vocês entenderem. Bom, a empresa tem um ativo circulante de 12 bilhões, tá, pessoal? O que é o ativo circulante? O ativo circulante são todos os ativos que a empresa consegue transformar em dinheiro no curto prazo, tá? Então, são os ativos mais líquidos da empresa. Então, por exemplo, caixa e equivalente de caixa, 2 bilhões, né? Que é o dinheiro que a empresa tem guardado no banco em aplicações financeiras. Contas a receber, 2,9 bilhões, tá? Dessas contas a receber, 700 milhões é em cartão de crédito, tá? E 2,2 é em carnê, tá? E carnê, vocês sabem que pode ter bastante inadimplência, tá? Então, esse número aqui ainda pode ter errado. E desses ativos mais líquidos, tá, pessoal? Que é o que a empresa pode transformar em dinheiro em até um ano, tá? Então, isso daqui é quando a gente fala olhando para um ano. 5 bilhões são estoque, tá? Então, não é garantido que a empresa consiga transformar o estoque em dinheiro, tá? Então, esse ativo circulante de 2 bilhões ainda fica um pouco distorcido, tá? Agora, quando a gente olha para o passivo circulante, o passivo circulante é tudo aquilo que a empresa tem a pagar, as obrigações dela no curto prazo, né? Até um ano. A gente vê que ela tem 15 bilhões e meio de reais a pagar no curto prazo, tá? Então, ó, 6 bilhões e meio de fornecedores, 1 bilhão e meio fornecedores convênio, 1 bilhão e meio empréstimos e financiamentos, 3 bilhões e 200 carnês financiamentos ao consumidor, 138 milhões de tributos a pagar e etc. Então, olha aqui o cenário que eles estão. Eles têm 15 bilhões e meio para pagar no curto prazo, tá? E eles só têm 12 bilhões de ativos mais líquidos, tá? Então, eles não conseguem pagar as dívidas de curto prazo, tá? E onde isso se reflete, né? Quando a gente olha para o indicador aqui de liquidez, né? De liquidez corrente, a gente vê aqui que está em 0,77. O que é liquidez corrente? Basicamente, é o ativo dividido pelo passivo, tá? Se o ativo fosse maior que o passivo, a gente teria um número maior que 1. Isso significa que a empresa tem dinheiro suficiente, né? Tem mais ativos, ativos mais líquidos para conseguir pagar todas as suas dívidas de curto prazo, tá? Mas como está em 0,77, significa o quê? Significa que no curto prazo, se a empresa transformar tudo isso aqui em dinheiro, ou eles ainda não conseguem pagar tudo o que eles precisam no curto prazo, o que é um problema, tá? Eu falo muito disso sobre caixa, liquidez e etc. No detalhe, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, tá? Então, se você se interessa, clica aqui no card que vocês vão entender melhor essa parte de liquidez e solvência, tá? E quando a gente subtrai um pelo outro, né? A gente chega no capital de giro, né? Pessoal, a gente vê aí que a empresa está com capital de giro negativo em 3,5 bilhões. Então, eles têm um grande problema aí de liquidez no curto prazo, né? Provavelmente, eles vão ter que se endividar ainda mais com dívidas de longo prazo para poder pagar essas dívidas de curto prazo. Pelo que eu vi no balanço, eles já estão tentando fazer isso, já estão tentando alongar suas dívidas, beleza? Agora, falando um pouco do patrimônio líquido, né? Que é quando a gente pega tudo, todos os ativos e todos os passivos da empresa, quanto é que sobra, né? Se a gente pegar todos os bens e direitos da empresa e subtrair por todas as obrigações, quanto é que sobra disso aqui? Ano passado, nesse mesmo trimestre, sobrava quase 2 bilhões e esse ano está sobrando apenas 640 milhões, tá? Então, aqui no desenhinho, né? A gente tem os ativos, tem os passivos, o que sobra disso aqui é o patrimônio líquido. O que aconteceu? Os passivos cresceram, né? E assim, o patrimônio líquido diminuiu, tá? Então, vocês veem aí que a empresa está tendo problemas nesse aspecto. Falando aqui um pouco mais sobre dívida, aqui a gente vê que a dívida da empresa está em 3,5 bilhões, tá? Que com essa já ser um número preocupante. A dívida vem crescendo aí há muito tempo, né? Desde 2013 aqui a dívida vem crescendo. E a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, para ver o quanto que a empresa está alavancada, basicamente, já está em 8,90. O que é um número bem alto, bem agressivo, tá? Infelizmente, também não é um bom número. Aqui eu trouxe um pouco mais das despesas financeiras, um pouco mais no detalhe da empresa, tá? Então, a gente consegue ver aqui que eles tiveram aí despesas financeiras e dívidas de 23 milhões, despesas financeiras CDCI 57 milhões, custo de venda recebível do cartão 109 milhões, juros do passivo e arrendamento 97 milhões, etc. e tal, outros 44 milhões, chegando aí no total de 318 milhões, que é justamente o que está apertando o lucro líquido deles, né? Conforme eu tinha citado aqui, né? Bom, só para vocês terem uma ideia aí, eu peguei os números da Magazine Luiza também, eles têm um patrimônio líquido de 7,5 bilhões, tá? E têm uma dívida líquida de menos 3,9 bilhões, ou seja, eles têm mais caixa, né? Olha só, eles têm 4,7 bilhões em caixa e uma dívida de 849, resultando aí em dinheiro sobrando, dinheiro no banco lá, super líquido, né? Em quase 4 bilhões, uma dívida bruta sobre o PL de 0,11. Ou seja, é uma situação muito mais confortável do que a via varejo, né? Com 2 bilhões em caixa, mas 5 bilhões, quase 6 aí, de dívida bruta. Para efeito de simulação aqui, pessoal, para a gente ver quanto que a empresa está alavancada, tá? Se ela pegasse todo o lucro operacional dela antes de impostos, amortizações e tudo mais, e decidisse pagar a dívida, eu fiz exercício aqui para saber como que ia ficar essa linha, tá? Então, digamos que a dívida aumentasse um pouco esse ano, tá? Aumentasse de 3,5 bilhões para 4, eu acho que vai aumentar ainda mais por causa da crise, tá? Eles já estão tendo um problema de dívida, um problema de liquidez, e ainda tem a crise, ou seja, a receita vai diminuir, infelizmente, tá? Então, eu chutei baixo aqui que a dívida fosse parar aqui em 4 bilhões. Dividir aqui pelo EBITDA vezes 4, tá? Também o EBITDA provavelmente não vai ser isso, tá? Aí, esse número aqui, esse resultado aqui, seria até confortável. 1,6 é um número bom aqui se acontecer, na verdade, esse cenário aqui, esse ano ou ano que vem, tá? Aí a empresa conseguiria começar a equilibrar aí um pouco suas dívidas e seu patrimônio, tá? Que é o quadro mais difícil da empresa atualmente. Bom, então agora vamos falar um pouquinho do fluxo de caixa da empresa, tá? Que foi o que mais me interessou no balanço todo, tá? Foi a parte que me deixou mais contente aí do balanço da empresa. Então, eles tiveram 1,3 bilhões de fluxo de caixa operacional, tá? E esse número, ele vinha negativo já fazia bastante tempo, tá, pessoal? Aqui, ó, desde 2011 praticamente que o número vinha negativo. E um fluxo de caixa operacional forte, baseado no modelo deles, né? Que é um negócio baseado fortemente em vendas a prazo, é muito interessante, tá? Por quê? Porque no lucro líquido pode ter inadimplência, tá, pessoal? Então, vamos supor que uma pessoa compra um produto de mil reais, tá? O lucro líquido, ele vai computar já os mil reais, por mais que a pessoa pague em 12 vezes, tá? Ele vai computar os mil reais já entrando. O fluxo de caixa operacional, não. Ele só computa o que realmente entra de dinheiro na empresa. Quanto de dinheiro de verdade a empresa faz. Então, se a empresa compra um produto de mil reais, paga em 12 vezes, no primeiro trimestre, digamos que sejam parcelas de 90 reais. Ele vai contar, entrou 90, entrou 90, entrou 90. Então, só vai ser o que realmente entrou de dinheiro na empresa, tá? Então, esse número aqui é bem interessante. Já no lucro líquido, pode ter inadimplência. Depois, se a pessoa não pagar, eles vão ter que tirar aquele recebível no futuro, tá? A gente vê também que eles tiveram um fluxo de caixa total aqui de 765 milhões, tá? O que é o fluxo de caixa total? É o operacional, menos os de investimentos que a empresa fez, menos os de financiamento, tá? E esse número aqui também vinha negativo já fazia muito tempo, desde 2011 aqui, que a última vez foi positivo, tá? E agora voltou a ficar positivo. E eles tiveram aqui um fluxo de caixa livre de 1.2 bi, tá, pessoal? Também um número muito forte, né? Olha, ano passado foi de 2 bi negativo, tá? E a última vez que esse número foi positivo foi em 2011, com 457 bilhões, tá? Como eu falei, né? Eles gastam muito com despesa financeira, né, pessoal? Só pra vocês olharem aqui, ó, eu trouxe aqui mais detalhado o fluxo de caixa de atividade de financiamento, né? Que é o FCF. Então, ó, aqui, ó, pagamento de principal, 1.4 bi. Pagamento de juros, 58. Pagamento de principal, arrendamento mercantil, 131. Pagamento de juros, arrendamento mercantil, 97 milhões. Então, como eu falei, eles gastam muito com despesa financeira, tá? Mas eu fico feliz de ver que a empresa tá conseguindo, começou, na verdade, a conseguir fazer dinheiro de verdade, né? Fazia tempo que isso não acontecia. Agora, olhando pra números gerais, anuais da empresa aí, a gente vê que a receita da empresa de 2018 a 2020 praticamente não cresceu, né? Ficou estável, pra falar que não caiu, né? Caiu um pouco aqui, sim, de 26.9 pra 25.6, tá? O resultado operacional da empresa também bem negativo no anual, tá, pessoal? O anual de 2020 tá computando o quê? Tá computando os três últimos trimestres do ano passado, de 2019, e o primeiro de 2020, né? Então, menos 935 milhões aí de prejuízo. E aqui um lucro líquido aqui, bem negativo também, né? E subindo, né, pessoal? Aqui, ó, 267 milhões de prejuízo, 1.4 bi de prejuízo e 1.3 de prejuízo. Ainda é praticamente um desastre aqui, olhando pro anual, né? Quando a gente pega e compara o trimestral, ou seja, aqui nesse quadro eu peguei o primeiro trimestre de todos os anos aí pra gente poder ter uma base melhor, né? A gente já começa a ver que os números aqui foram um pouco mais interessantes, né? Então, ó, a receita aqui cresceu um pouco do primeiro trimestre de um ano pro outro, tá? Os custos aqui diminuíram, tá? É interessante também eles conseguirem diminuir o custo. A margem bruta da empresa aqui cresceu, tá? Três pontos percentuais também, o que é bastante interessante. O resultado operacional da empresa, né? O EBIT aumentou também de 228 para 335. Bem interessante. O resultado financeiro aqui piorou, né? Porque eles estão tendo mais dívida. Embora também essas quedas na Selic, essas quedas nas taxas de juros beneficiem a empresa, tá? Porque assim eles conseguem negociar melhor aí as taxas que eles pagam nas dívidas que eles fazem, tá? E eles tiveram um lucro líquido no primeiro trimestre de 13 milhões contra um prejuízo de 49 milhões aí no primeiro trimestre do ano passado. Porém, se a gente olhar para o passado todo, né? A gente vê que eles já tiveram números bem maiores que esses, né? Aqui, ó, por exemplo, 240 milhões aqui no primeiro trimestre de 2015 e depois caiu para 9, né? Assim como a receita também já foi, já chegou quase nesse patamar que é hoje, né? E depois caiu, enfim. A empresa realmente está passando por um turnaround, tá? Bom, então só para concluir o que eu acho, né? Eu acho que sim, a empresa está tomando medidas no caminho certo. A gente vê eles investindo muito no digital, comprando empresas, tomando medidas, cortando custos aí. Porém, o resultado ainda não está vindo, né? Ou pelo menos não está expressivo. E o que piora, né, pessoal, é que como eu falei, abril e maio vai estar tudo fechado. E a empresa já está ficando sem liquidez, tá? Então ela vai ter que se endividar ainda mais para conseguir pagar os seus fornecedores, pagar suas dívidas de curto prazo e tudo mais. E não vai ter receita. O que pode fazer com que a empresa chegue próximo a uma quebra, tá? Mas isso olhando apenas para o curto prazo, né? Ela realmente tem um problema forte aí de curto prazo. Pode ser resolvido, tá? Mas é bom ficar de olho principalmente na dívida e no passivo e ativo circulante da empresa que ela está ficando sem liquidez, tá? Fora isso, a empresa está tomando as medidas do jeito certo. Eu acho que o Covid vai atrapalhar bastante aí na recuperação da empresa, né? Vocês já estão vendo que já deu problema aí no primeiro trimestre, isso que só foi um pedacinho, né? Se esse negócio se estender, então a gente vai ter um problema ainda maior, tá? Bom, pessoal, então é isso. Se vocês querem aprender mais sobre ações, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo sobre análise fundamentalista, valor e extinto e tudo mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal aí, que me dá ânimo para continuar gravando, tá? Até a próxima. Seja Fortunato. Fui. Fortunato.